Afinal, aeróbio em jejum funciona ou não funciona? Ele aumenta a nossa queima de gordura? Ele aumenta a perda de massa muscular? Ele atrapalha a sua performance fazer ou não fazer? Tudo isso é o que a gente vai trazer aqui nesse vídeo de hoje, tá? A gente vai praticamente aqui finalizar esse assunto, tá? Esse é o meu objetivo aqui com você hoje. Antes da gente falar sobre isso, sobre o aeróbio em jejum e todas essas consequências, gostaria de pedir você se inscrever aqui em nosso canal, tá? Clique aqui no inscreva-se abaixo pra você ter acesso a mais conteúdo sobre exercício físico e nutrição. E já deixa o seu joinha aí pra ajudar a gente a levar esse vídeo mais pra frente, tá? Então, qual que é a ideia hoje? É basicamente falar de tudo sobre o aeróbio em jejum, tá certo? Hoje na literatura a gente já tem uma base bem interessante sobre o tema, então eu acho muito difícil surgir um estudo novo que vai trazer totalmente uma evidência nova, assim, que vai mudar totalmente o que a gente pensa sobre o aeróbio em jejum. Eu acho que a gente já tem uma base bem boa aqui pra bater esse martelo, tá? Então, em relação ao aeróbio em jejum e emagrecimento, né? Será que o aeróbio em jejum, comparado a fazer esse treino após se alimentar, né? Isso aumenta a queima de gordura? O que a gente vê nos estudos é que não, tá? No total, não. Por que no total, não, né? Quando a gente vai fazer o exercício ali, quando a gente pega só o exercício físico, a gente vê que aumenta um pouquinho ali a oxidação de gordura, tá? Porém, esse aumento da oxidação de gordura, ele é compensado no pós-exercício. A gente vai ver que no pós-exercício, quem faz exercício em jejum, tem uma diminuição dessa queima de gordura, dessa oxidação de gordura. E aí, no longo prazo, na hora que você vai ver ali no final do dia e aí depois ao longo de semanas, meses, a gente vai ver que não faz diferença você fazer o aeróbio em jejum ou não fazer o aeróbio em jejum, tá? E aí, um outro problema, algo que o pessoal gosta muito de discutir, é em relação ao catabolismo, né? Será que o aeróbio em jejum vai aumentar esse catabolismo, né? Será que eu tenho que me preocupar com isso? Primeiro, né, quando a gente fala em catabolismo, em evitar essa perda de massa muscular, quando a gente quer perder gordura, tá? São dois fatores principais aqui. Primeiro, fazer a musculação, você está fazendo a musculação importantíssima pra você ter a manutenção da massa muscular e consumo adequado, o consumo alto de proteínas também vai ser muito importante nesse momento aí, tá? E aí, o aeróbio em jejum, que a gente vai ver o que os estudos mostram, é que basicamente ele não vai ter interferência nisso, tá? Novamente, fazer o aeróbio em jejum ou não, não vai ter interferência na perda de massa muscular, nesse aumento do catabolismo, tá? E aí, em relação à performance, mas Vitor, eu gosto de fazer o aeróbio em jejum, será que isso vai me atrapalhar? A gente vai ver os estudos pra pessoas adaptadas a fazer o exercício de jejum, também elas não têm perda de performance, tá? Pra exercício de até uma hora ali. Depois, se fizer isso maior de uma hora, talvez você fazer em jejum não seja tão interessante, tá? Mas pra exercício de até uma hora ali, a gente não vê perda de performance, tá? Então, conclusão aqui, concluindo tudo isso, fazer ou não fazer o aeróbio em jejum, tá? Se você se sente bem fazendo o aeróbio em jejum, se aquilo se encaixa bem na sua rotina, tá? Se você tem dificuldade de comer antes do exercício, você pode fazer o aeróbio em jejum. Só que você tem que entender que ele não vai aumentar a sua queima de gordura. Também não precisa ficar preocupado com o catabolismo. Ele também não vai ter um impacto significativo na sua performance, seja positivo ou negativo, tá? Então, se isso se encaixa na sua rotina, você pode fazer. Se você não gosta de fazer, se não se encaixa na sua rotina, não precisa ser feito, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o post lá que eu falo sobre o tema, tá? Então, eu discorri tudo que eu falei aqui com você no vídeo, eu discorri nesse post, deixei as referências lá que o pessoal às vezes pede referência, tá tudo lá no post, tá certo? E gostaria de fazer um convite pra você, você que tá vendo esse vídeo aqui logo que eu postei, a gente vai fazer do dia 17 a 24 de setembro o nosso terceiro workshop de treinamento eficiente, tá? Lá a gente traz toda a ciência do treinamento, do exercício físico para o emagrecimento, tá? Todo o passo a passo da prescrição do treinamento físico para o emagrecimento, tá? É 100% online, 100% gratuito. Eu vou deixar aqui abaixo também o linkzinho pra você participar lá, tá? A única coisa que você precisa fazer pra participar é clicar no linkzinho aí e se inscrever. Eu tenho certeza que você vai gostar de participar lá com a gente, beleza? Vejo vocês em um próximo vídeo, pessoal. Deixa aí seu like, compartilha aí com o pessoal e se tiver alguma dúvida pode mandar aí nos comentários. Valeu!